Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês e no react de hoje teremos Procurar e Destruir Alucard lá do canal do Enigma. Realmente tô bem surpresa por esse lançamento, não esperava até porque, se não me engano, lá no canal dele já tem duas músicas desse personagem aqui. Inclusive eu trouxe react pra vocês e também, se não me engano, é o mesmo título da música que eu trouxe aqui no canal, né? Procurar e Destruir. Então, pode ser que seja um remake, né? Não li ainda a descrição, mas olha só, aqui na ficha técnica tem algumas informações. Música baseada na obra, nessa obra aí, ó, o nome aqui na tela. Essa música é uma versão regravada, produzida e remixada da música do mesmo nome, lançada em 2020. Tudo bem, então, realmente é um remake. Lembro sim que esse personagem aqui é um vampiro e que ele mata vampiros também. Só que eu não vou lembrar o porquê que isso acontece. Vai ser bem legal aqui relembrar a história aí desse personagem. E esse vai ser o react de hoje. Seu like é muito importante nesse canal, então deixa aqui o seu like pra apoiar. Se inscreve no canal também e vamos pro react. Música Ó, violino. Música Parece uma voz real, né? De fundo. Música Assassino humilha e mata sua própria raça. Não sei se ele falou mata ou não, mas... Aqui ele já deu uma breve explicação, né? E ele mata a sua própria raça. No caso, os vampiros, já que ele é um vampiro. Música Ah, agora eu já tô lembrando da história. Música Ah, legal esse flow. As rimas são bem fiéis, né? Amei. Olha que expressão maligna. Mas ele não é do mal, né? Ele é do bem. Meu Deus! Ah, tô lembrando desse refrão. Música Ó, eu lembro. Tá com mais força a voz agora nessa versão. Muito bom. Uma vez já fui um homem, mas minha fé me sucondeu. Me dediquei, só recebi silêncio de um Deus que traiu. Me condenou. É isso, eu queria saber por que ele virou vampiro. Eu só tenho uma missão, procurar e destruir a sua ordem. Ah, então é uma missão. Foi mortal e isso é fato. Mesmo um amigo passado, se for inimigo eu mato. Os personagens que é imortal tem uma grande vantagem, né? Em alguma luta que eles se envolverem, eles nunca morrem. E como ele aqui é um assassino, né? Essa vantagem acaba sendo maior. Porque ele consegue matar muitas pessoas. E ele, se for atingido, não morre, né? Se for inimigo eu mato. O tempo já fui devastado. O mundo come, eu tô profano. Vê aquilo que eu sou. Me mate com a mãe da humana. Ué? Vocês tentaram me afastar, mas deixa agora eu voltar. Veja o sangue na recense em tudo os que eu mato. Meu Deus, que isso? Qualquer rádio anos atrás, hoje eu acabarei. Ele é muito sombreiro. O que é isso? Dois armas. Caramba. Esse símbolo é tipo uma estrela, né? Olha só a explosão. Olha aquela expressão dele, já mudou, né? Nossa, olha essa guitarra. Isso é o que é você, né? É uma estrela mesmo essa daqui. Estrela de cinco pontas, no caso. Ah, dizem que essa estrela aqui é um símbolo do mal. Isso aí, né? Nossa, essa imagem aqui do final. Olha só a expressão dele. Dá até medo agora a lua atrás. Que quando vem a lua, ele se transforma, né? Esse som aqui ficou simplesmente incrível. Gostei muito, principalmente do violino. Do início e do final também. Eu senti uma diferença também na voz, né? Tá bem mais agressiva. A edição também ficou muito, muito boa. Agora eu não sei porquê, mas agora eu consigo entender um pouco melhor acompanhando, assim, a edição. E se não me engano, deixa eu ver se eu entendi direito a história desse personagem. Ele é um vampiro, ok? E aí ele fala que ele mata a própria raça dele, né? Que são os vampiros. E ele falou também que ele tá do lado dos humanos. Ou seja, ele não é do mal. Mas pelo que eu entendi no segundo verso, ele acabou relatando um pouco sobre a história desse personagem. Parece que ele era bem fiel à sua fé, né? E aí tinha um deus que ele adorava. Se frustrou com esse deus porque não respondeu a adoração, sei lá, o sacrifício que ele fez. E aí ele ficou revoltado com isso, né? E aí logo depois ele fala que recebeu uma missão. Eu não sei se do mesmo deus ou de outra pessoa. E que a ordem era destruição. Então, tipo assim, ele procura os inimigos e destrói quem foi inimigo. Não importa quem seja. Se é amigo, ele vai matar. E eu não entendi muito bem porquê que ele virou vampiro, não. Eu só sei que em um momento aí ele fala, ah, me mate quanto eu sou humano. Só que eu realmente não entendi. Acho que depois que ele morreu, que ele acabou virando um vampiro. Dá pra perceber que quando ele vai caçar os vampiros, ele vai com arma, né? Mas é isso, eu amei essa música. O refrão realmente é um refrão muito bom. Pegou na cabeça e eu lembro, tá? Desde o primeiro react. Deixa o seu like se você gostou desse react. Eu vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!